Na verdade, os apaquianos de Araxá solicitaram um afastamento coletivo, tendo em vista uma desinteligência, uma divergência entre eles e a FEBAC. Isso ainda está sendo alvo de investigação, quais são esses motivos, enfim. Isso está sendo ainda alvo de especulações. O que nós sabemos é que houve um pedido de afastamento, não renúncia e nem demissão, afastamento. E que durante esse período de afastamento a FEBAC vai tomar as rédeas provisoriamente da APAC de Araxá. Esperamos que seja feita uma transição tranquila e que os detentos permaneçam bem cuidados, cumprindo suas penas no interior da APAC. O senhor vai inclusive no local hoje, né? Vou, vou conversar com os detentos, dar uma satisfação a eles e garantir que essa transição seja tranquila. Outros rumores, doutor, sobre algumas situações que estão se envolvendo aí? Ainda oficialmente, rumores. Nada de concreto, nada de público, nada que possa macular a imagem de qualquer cidadão ou instituição neste exato momento. Qual que é o papel do judiciário nesse momento? Nesse momento é preservar a execução de pena de maneira correta, de maneira conforme a lei, garantir que os sentenciados que cumprem pena na APAC tenham seus direitos preservados e cumpram sua dívida para com a sociedade. Todos serão mantidos lá, doutor, algum outro vai ter que sair? Não, não há problema disciplinar hoje com os detentos da APAC. O problema entre a APAC é institucional, entre a APAC e FEBAC ainda.